Pronto. Mais fundo. Mais fundo? É. Eu sou o Jerry. Essa é a minha ex-mulher, a Jessica. Também conhecida como a única pessoa em quem eu confiaria com uma lâmina na minha garganta, ou meus mamilos. Essa é a Jessica. Sou eu. Corta em volta do... Eu vou cortar. Calma aí. Ai! Verdade. Senti puxar. A relação que o Jerry e eu temos é muito complicada de explicar. É mais do que uma amizade, mas menos do que uma relação com intimidade sexual. Mas temos um amor muito grande um pelo outro. Vocês ainda dormem na mesma cama? Na verdade, nós dormimos. Mas eu acho que não parece grande coisa. Nós nos conhecemos há mais de 20 anos e não parece nada demais pra mim. A Jessica e eu nos conhecemos há mais ou menos 22 anos. Eu vi a Jess na rua, com esse cabelo preto e esvoaçante. Eu falei, uau, essa é a garota mais bonita que eu já vi na minha vida. Finalmente nos casamos e os melhores momentos que tivemos juntos foram definitivamente em família, quando estávamos curtindo as crianças. O seu cofrinho estava na minha amiga. Espera não, o boneco de medo! A Jessica e eu temos quatro filhos e fomos casados por uns 15 anos. Sorri aí. E daí, não nos falamos por cinco anos, durante um divórcio bem complicado. Mas depois, as coisas mudaram um pouco. Agora todos vivemos na mesma casa, com uma família grande e feliz. Mas as coisas devem mudar agora. Porque eu convidei uma nova pessoa pra entrar no nosso mundo. Oi. Oi. Eu sou a Kay Lovei e eu sou a nova namorada do Jerry. Vamos lá. Oi. Quem é você? Oi, sou o Emílio. Emílio. Eu sou a Kay Lovei. Hoje, a minha namorada Kay chega pra morar com a gente aqui. Ela e eu estamos namorando pela internet há uns nove meses. E eu tenho que ver se o nosso relacionamento vai rolar. Ai, isso é tão legal. Eu vou conhecer todo mundo agora. Ah, eu tô empolgada. Mandei meus dois filhos trazerem ela pra casa. Eu tô super estressado. Arrumando tudo aqui. É, faz um dia que eu não consigo ir no banheiro. É um sinal claro de que talvez eu esteja estressado. Eu conheci a Kay há um ano. Isso rolou antes da Covid. E a Jessica não tava morando comigo na época. A gente se conheceu no aeroporto. Foi numa lojinha de lá que vendia uns óculos escuros. Eu olhei pra ela e pensei... Uau. Eu tava trabalhando numa loja de óculos escuros. Ele entrou lá todo vistoso e... Vistoso é uma palavra? Eu esqueci. Desculpa, eu tô viajando. Nossa. O primeiro encontro que a gente teve foi num jogo de basquete. Nos divertimos muito. Foi lindo. E depois fomos jantar num belo restaurante italiano. Tivemos um encontro muito bom. A gente tinha um encontro marcado pra semana seguinte. Mas... Eu fui parar no hospital. Era uma sexta-feira à tarde. Eu nunca vou esquecer esse dia. Eu tava olhando pros meus filhos e tava com 40 graus de temperatura. Eu falei... Opa. Eu preciso ir pro hospital. Eu tava com histoplasmose. Que é uma infecção fúngica que ataca o sangue. E os pulmões também. Os meus pulmões estavam completamente cheios. Insuficiência hepática. Insuficiência renal. Insuficiência respiratória. E infecção sanguínea. Daí disseram pros meus filhos e pro meu irmão... Que eu não tinha como passar daquela noite. Mas, quando eu percebi... Eu acordei um mês depois. Fiz muffins de mirtilo. A Jessica voltou de Utah. Pra me ajudar na reabilitação. Depois da minha longa internação. E também pra cuidar das crianças. E... A sua salada de aspargos favorita. Eu escaldei os aspargos. Coloquei um pouquinho de grão de bico e cebola. Quando você sente que pode perder aquela pessoa de repente... Percebe o quanto ela é importante pra você. Percebe o que ela representa na sua vida. E eu acho que esse apreço que nós temos um pelo outro... Ficou bem mais forte. É uma coisa pela qual somos muito gratos. Isso é tão emocionante. Querido, cheguei. Ela chegou. Essas coisas não. Oi. Como você tá linda. Obrigada. Olha, normalmente eu não traria a Keilovei pra morar aqui comigo. Mas, por causa da pandemia e da minha doença, a gente não teve outra escolha. Olha isso. Você tem um rosto. A coisa pela internet tem um limite. E eu não tô ficando mais novo com o tempo. Não vou esperar por mais um ano e ficar pensando... Ué? Vai dar certo? Virtualmente? E aí? Quer conhecer o resto da casa que vai ter que se acostumar com ela? Vamos lá? Tá bom. Eu pedi pra Keilovei ficar de quarentena por 14 dias no meu chalé na floresta. Sem contato. Com mais ninguém. O que eu sei que é pedir muito. Aí. Essa é a sala de estar. E essa é a Jessica que tá aqui. Oi. Olha só. Eu sou a Kei, Keilovei. Muito prazer, Kei. Eu sou a Jessica. Você já deve saber sobre mim, né? Bom, bem-vinda. Obrigada. Eu tô feliz por estar aqui. A Jessica tá muito feliz por te receber. Não tá? É. Tá legal. Tudo bem. Tá bom. Eu vou mostrar a casa pra ela, tá bom? Tá bom. Beleza. Vem por aqui. Quando o Jerry contou pra mim que a ex-mulher dele morava na casa com ele, na verdade, honestamente, pra ser sincera, o fato é que eu fiquei brava e furiosa. Essa é a sala de yoga. É aqui que a Jessica faz o yoga dela. Eu não acredito. É aquele negócio novo que você deita por cima e ele estrala as costas pra você? Eu acho que sim. Isso é muito legal. Bom, eu tenho certeza que se você e a Jessica se derem bem, ela vai te prestar. É verdade. E a mesa de pingue-pongue? Você joga pingue-pongue? Claro que eu jogo. Jura? Sério? É sério. Pac-Man e galaga. Eu não acredito. Isso é muito legal. Os meus amigos acham que eu sou louca. Eles acham que eu sou completamente louca por me mudar pra cá. De quem é essa tenda? Será que você cabe aí? Eu não acredito. Mas eu falo... Eu tô aqui porque eu tenho sentimentos por ele. E... Eu quero saber se isso é real e se não é uma ilusão. Qual foi a sua impressão? O que achou? A gente tem que se adaptar, eu acho. É. Tá bom. Quando a Kay chegou aqui na casa, a coisa mudou um pouco, mas eu não ligo muito. Eu costumo ficar no meu quarto, então não é nada demais. Mas a minha mãe não gosta muito de gente. Eu não sabia sonhão. Eu não sabia se o que se achou. E o que a Aliana também queria fazer com a Kay. Mas agora a né? falou muito Hack.